Música Pô, aumentou, pô Pô, já cata mil visualizações você ganha sem doletra do Twitch, é isso? Quanto? Caralho, ninguém me proteste! Cata mil visualizações você ganha mil doletra, é, sem doletra do Twitch Não, não chega nem a 10% disso Caralho E eu não sei quanto é ainda não Pode, pô Não, porque você já tá com 10 mil visualizações Então, mas só vai começar a contar quando fechar a parceria, entendeu? Pessoa Oi Pessoa, olha aí Olha essa imagem Peraí Pazando no farm maroto aqui Se o Gordo tivesse parceria, 10 mil visualizações a 100 dólares a visualização no Twitch Ô, Gordo, já dá uma... Isso não rola nem pra BR crescedor, velho Fih, é, 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 2 dólares cada mil visualizações, é nem isso Não chega nem isso, eu quero ver A gente não sabe ainda quanto que tá a monetização da Twitch, né? Entendeu, velho? Você tá achando que é dinheiro pra cara, não é não, velho Deixa eu ver, o Abraão Jacqueira, o grande samba pornô Você conhece o samba pornô? O que é esse? O samba conhece Peraí rapidão, vou trocar de pônia que já volto E vai lá, filho Estivador, chegando aí Estivador... não, o João não É o João É o nome, mano Cheguei, pessoal Cheguei Boa noite, senhores Boa noite, senhores É a voz do viado que eu vou chamar na trofe agora Gente, vocês tão querendo me... Porra, aí é foda, botando música na live não rola, filho Me ajuda a gostar de você Esse cara é foda, né? É, no caso seria, esse bicho tá descostando É a voz do viado, tive que voltar aqui por causa que a fralda do menino sujou Tranquilíssimo Valeu E aí, pessoal E aí Boa noite, senhores Nossa, velho Eu tô que nem homem hoje Fala aí, Weston, um abraço pra ti Gostou? Quando? Tô maluco Gente, eu vou voltar a falar uma coisa que a gente sempre tá repetindo aí Que eu acho que não deve... Que já é de praxe, velho Música Se vai tocar seu celular Se entrou na live, tá na confe Deixa o celular vibrando Tira ou então deixa baixo, tá ligado? Porque o Upo... Deixa o celular vibrando e enfia no rabo Que isso? Oi Experiência própria não Experiência própria não Diga nada não, maravilhosa Diga nada não Gente, tá maravilhosa Eita Que isso, Bruno? Esse Bruno tá querendo um ajeitado, filho Bruno, eu vou tentar ficar com os dois Subir aqui na parte da águia E não travou não aquela parte Passei direto Esse ovo do dragão petrificado Que serve pra quê mesmo? Mudou? É Ficou o penando dos dragões Hum... Certo Que seu, foi? Ó o outro falando Faz tempo Ó os caras Opo na barra Tô chutando televisão aí, hein, gente É, também tô Esse bicho Esse bicho Tá desconsiderando Gordo Esse bicho Porra, Fakni, homem Amigo Igual você falou agora Ok Eu oco igual o seu, meu amigo Só o Fakni ou o Ramone Vai tomar no cu, meu amigo Né, Ramone? Grande ti Amaral tá pegando fogo, né, velho? Amaral tá aqui, é? Ah, tá gritando na Babilônia, né? É Upo Wesley, foi só Um salve, professor Gente, que televisão é essa, gente? É, amor Deixa eu ligar aqui Hoje tá difícil pro Ramone É foda, velho Parece que eu sou chato Mas não é não, velho É quando você começar a upar os vídeos no YouTube Você vê como é que O YouTube pega aquele áudiozinho, velho Lá no fundinho do cu do jogo Ele pega Opa, esse áudio aqui Não é isso aqui não Toma aqui, flag É foda Que o YouTube é chato Pra gente ficar chato, velho Que eu vou upar esse vídeo no YouTube Qualquer somzinho de fora, velho Que não seja do jogo O YouTube pega, velho Sem contar que tem umas empresas Que elas ficam ganhando dinheiro em cima dos youtubers Eles falam que certo tipo de som no jogo é deles Quando o som não é, velho Só pra ganhar dinheiro da monetização dos caras Caralho, velho Os caras abram empresas só pra fazer isso, velho Mas você viu que na Alemanha descobriram um grupo desse que tava fazendo esse tipo de coisa? Ele foi processado pela Sony? Tomara, velho Tomara, velho Os caras vão ter que pagar 14 milhões só de multa Caralho É um ferrado Tomara, no brioco Pô, esse amaral tá como, hein, filho? Tá zoeiro, filho Ele tá na cofre ainda Só botava pra participar da chamada Só não bota a música, velho Tá querendo um pênis arrumado Não é possível, cara Não é possível Ó, pô, mas o personagem Pô, não peguei chave nenhuma Tá beleza Ó, não tô lendo no chat, não, hein, galera Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Amaral, fogo na Babilônia Cabeça de gelo dentro de ti É, tá aparecendo aí, mano É, mano É, o... Deixa eu ver O intervenção tá falando Ramone, seus vídeos nudes no X-Videos É monetizado? Caralho, velho Caralho, velho É alguém com o áudio aberto aí Foi mal que eu tô testando o aplicativo da Twitch aqui no celular, filho Que da hora, velho Eu gosto do aplicativo do celular que eu acho ele mais estável Sim O Pedro Madeira, BBW Big Blinson Wally Chocou Deixa eu ver Deixa eu ver Daway, alguém me dá uma dica de amo pro Dark Souls 2 Nu Sei lá, filho No começo fique nu Nu Depende do estilo que você gosta, velho Não, qualquer estilo, cara Você Você vai precisar esquivar dos golpes dos inimigos Sim Você tem que ver qual que é a espada que você vai gostar Qualquer arma É Você vai usar escudo, você não vai usar Você é mais porradeiro, você usa uma espada grande, né Que nem a do Boca Que o Boca gosta de espada grande Que isso, filho Você falou a espada do Boca grande, filho Não Você tá vendo? Tá vendo? O nego gosta da minha espada, amigo Tá gravado aí Tá vendo? Vai se foder Aí você cai no meu conceito, filho Eu falei certinho, velho Eu falei certinho Ô, professor Professor Necessito montagens dele agora Por favor Vai se foder Ele quer a espada do Boca Por favor, montagens Eu falei Tem que ter montagens Eu quero montagens Por favor Ele é meu discípulo, pô Eu não posso trair meu discípulo Vai se foder Ah, viadagem Eu falei certinho Não Você não falou saiu, não A maldição das 50 montagens agora no Bruno Não Por favor Por favor Montagens Eu quero montagens do Adilson agora Por favor Não Poxa, Lu Você tá com medo de ele receber montagem? Não Não Montagem de todo mundo E agora Tu tá com medo de receber montagem? Por favor Necessito de montagens do Adilson Por favor Texas Vai ficar com a cara do Bruno Ah, vai tomar loucura Vai tomar biadagem Essa Eu tô falando Que é só eu ficar quieto observando Que esses caras começam a falar besteira É por isso que eu já deixo mutado Já fico bem de boa aqui Que é o seguinte, amigo O Ramone Fala Ramone Fala Ramone Ah, vai Vou colocar com o nível 21 Deixa eu ver Que tem caralho ali no último Vai toma Bem, no último andar não tem porra nenhuma É aqui mesmo, véi Só pode ser aqui Eu vou então dentro desses quartos aqui Que... Que eu já entrei Pra ver que eu deixei alguma coisa sem pegar lá O que que o Amaral tá dando PP aí, mano? O Amaral, você tá na conf, filho É só você clicar com o botão direito E botar participar da chamada O Nego tá com... chateado Ele tá na conf ainda Clica com o botão direito E bota participar da chamada, véi O João tá impedindo montagem, Nadir Se João... Se... Se João tá necessitado de montagem Tá precisando montar nele Beleza Ó a montagem do Nilo 21 aí Você viu? Eu pesquisando Nilo 21 aparece pavo Engraçado que esse bicho aqui parece o próprio... Quem? É... Eu até esqueci o nome desse personagem Qual o nome desse personagem principal aqui? Você lembra? É... É o mesmo É o mesmo É o mesmo É o mesmo Caralho, véi Deu branco agora James Isso aí... James... Isso aí... James... Sunderland Parece coelho, véi Esse personagem aqui morto na... Na cadeira, véi Isso... Ô Ramone... Todos os mortos são ele, pô Que que foi, João? Todos os mortos que ele vai ver aí... São o... São james aí... É tudo james aí... Por que, cara? Todas as formas que ele morreu? É... Exato... Nossa, que sinistro, cara Esse jogo é sinistro, né? Na realidade é como se ele já tivesse morto, véi Tá ligado? Sim Sim Tudo faz parte do subconsciente dele, véi Que isso, jovem? Muito foda, véi Muita zoeira, pô A cabeça só Os japonês quando pegam pra fazer jogo de terror, véi São foda, véi Criam as paradas, tudo... Maquiavélica Tudo louca, véi Deixa eu ver o Everton E aí, Ramone, beleza? Manda salve aí Fala aí, Everton Um abraço a ti É antes da salve, né? Sim, aí Se a... Se a... Se a... Se a... Se a... Veio malícia, no稱 falava das pessoas, véi Olha quem tá falando S MAXIOS Você que fala besteira aí É o que eu vejo malícia É... Não É, não Ele mesmo não, não se decide, véi Não Ele é todo errado Vai tomar no cu, véi É igual o Bruno, ta indeciso Que isso, amigo Eu tô querendo lhe ajudar. Porque é sério. Dentro de ti. Dentro de ti. É dentro de ti. Abadã. Porra, o vídeo acabou. Se você gostou, deixa o seu like aí. Se inscreva no canal. Estamos sempre ao vivo na Twitch TV de segunda a sábado. Sempre às 10 horas. O link na descrição. Se você quer ajudar o canal ainda mais, Seja um patrão. Temos um grupo exclusivo no WhatsApp. Só, porra, Fala pra você tomar cuidado Que tem uns caras lá que são... São gays, né, filho? Tá ligado, né? Então se você quiser Colar com a gente lá, É nóis. Só toma cuidado com os caras Que os caras gostam de morder virilho, hein? Falou, abraço e até a próxima.